Um Manto Azul O passado do lente e o presente Ergueu-se na fé do marquês Que assim fez Voltar a alegria, as chinelas Mas que belas carroças, pregões matirais Que jamais se esquecem o amor e o sabor Das frutas, legumes, hortaliças E as melziças, de cestas, de flores Não, lá vão, lá vão Descendo até a praça Com graça os rapazes soltam O piru, o maru e então Juntos na vida querida Vão na marcha mais alegre da avenida Maré baixa, baixa maré És tão linda, é linda Isto sim é que é a baixa Isto sim é que é a baixa Baixa maré, mostra a raça e o gajé Deixar-me que bate o pé Roda a saia com fervor Quero ser o teu amor Quero ser o teu amor Baixa maré, oh rapaz como é que é Mostra aí como se canta Eu cá não sou da galé Teu parla a piê Não me espanta Já que desistei, garganta Lai, 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 lai Lai, 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 lai Espreita o sol As vielas e janelas Traveiros em flor Jericos tão ricos À festa de noite é real E afinal As moças lá vão a cantar E a bailar E a vida na praça da Figueira À maneira vão eles Elas para em par A dançar A noite é folia E o dia Começa Se a lua adormecer Não vai saber Que de novo a giga lá vai Não vai Não vai Não vai Bem presa na cabeça Sem pressa Aos ombros lá levam O que mais Ai rapaz E então No poço do roteiro Matam cedo E a água vai E a água vai Maré Baixa Baixa maré És tão linda É linda É Isto sim é que é A baixa Isto sim é que é A baixa Baixa maré Mostra a raça e o gajé Deixa-me que bate o pé Roda a saia com fervor Quero ser o teu amor Quero ser o teu amor Baixa maré Oh rapaz como é que é Mostra aí como se canta Eu cá não sou da galé Teu parla pie Não me espanta Já que dizeste Carganta Lai 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 Baixa maré Maré Baixa Lai 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 Obrigado.